opa segue nossa solução aqui ó antenas dual band 100% nacional somos uma empresa de engenharia tá não se esquece se inscrever nosso canal e deixar seus comentários aqui e eu também queria agradecer por você perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aqui tá bom então segue nossa solução aqui ó antena dual band temos soluções aqui para uso móvel né magnética aqui você liga aqui é diretamente seu rádio móvel aqui vai nossa antena dual band né essa daqui é uma versão que nós vendemos para você ou conectar nossa antena dual band ou com adaptadores SMA aqui né vou tirar aqui você conecta ela diretamente no seu ht biofing Motorola etc qualquer ht você tem uma antena dual band aqui aqui ó de alto desempenho para uso profissional para longe para quem faz pescaria andar no meio do mato aí faz rotas lugares sinistros né você tem uma antena de alta potência cobertura segue nossa antena aqui ou põe mochilas também para falar em campo né e faz campi escoteiros etc somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado e aqui temos a solução aqui ó se conectar na base magnética usando a antena dual band você conecta ela diretamente no seu ht então a antena está aqui do lado indoor está pegando a antena lá a pessoa fala lá da paulista estão mais de dez quilômetros daqui e indoor em você coloca a antena lá fora pega muito mais gente aqui e temos soluções também ó para uso fixo antena dual band você pode pôr uma varita px nós vendemos também uma de fm você tem um transmissor de fm eu falo no htpx ou no rádio do caso aqui o rádio dual band móvel ou fixo ht né um fixo aqui se conecta seu cabo de rf aqui temos soluções com cabo sombem diretamente aqui é o máximo três quartos e a nossa base preparada também para você falar em dipolo ou plano terra então ela vem com quatro furos aqui você pode fixar na parede e entrar com o seu cabo aqui temos soluções com cabo direto já tá bom antenas px ó abominada px vamos fazer também antenas dual band nessa configuração em breve também muito obrigado para você perder um pouquinho de seu tempo em nossos vídeos tá não se esquece de escrever no canal aqui deixar seus comentários e ao comprar produtos nacionais você acaba gerando empregos aqui no brasil muito obrigado um abraço aí até a próxima aí não se esquece de se inscrever no canal deixar seus comentários sou uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado valeu aí um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto